Oração, Jesus cuida de nossas finanças e nos traga prosperidade. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual aqui no nosso canal Orações de Cura. Que a paz de Cristo esteja contigo neste dia especial, em que buscaremos juntos a bênção divina para as nossas finanças e prosperidade. Hoje vamos elevar nossos corações ao Senhor, confiantes de que Ele ouve nossas súplicas e conhece nossas necessidades. Lembre-se sempre de que Deus é o provedor de todas as coisas e que com fé e perseverança podemos alcançar a abundância em nossas vidas. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a deixar seu amém nos comentários para fortalecer a manifestação das bênçãos em sua vida. Estaremos intercedendo por cada um dos seus pedidos, confiando plenamente no poder transformador de Deus para atender as suas necessidades. Se preferir, você pode fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Agora vamos nos unir em oração, abrindo nossos corações para receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Oremos Amado Pai Celestial Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações gratos e confiantes. Tu és a fonte de toda abundância e prosperidade. Reconhecemos que tudo o que temos vem de Tuas mãos generosas. Hoje, clamamos pela Tua intervenção divina em nossa vida financeira, para que possamos experimentar a Tua provisão e abundância em todas as áreas de nossas vidas. Senhor Jesus, Tu que multiplicaste os pães e os peixes, multiplica também os nossos recursos financeiros. Pedimos que abençoes o trabalho de nossas mãos e que nos dê sabedoria para administrar com responsabilidade tudo o que nos confias. Que possamos ser bons servos dos Teus dons, usando-os para glorificar o Teu nome e abençoar os que nos cercam. Pai amoroso, remove de nossas vidas todo espírito de escassez e medo, de uma vez por todas. Preenche-nos com a Tua paz, para que possamos confiar plenamente em Tua providência. Guia-nos em nossas decisões financeiras, mostrando-nos o caminho da prudência e da generosidade, para que sejamos canais de Tuas bênçãos para outras pessoas. Deus Todo-Poderoso, pedimos que abras todas as portas de oportunidades diante de nós. Que possamos prosperar em nossos empreendimentos e negócios, sempre agindo com integridade e honestidade. Dá-nos criatividade e clareza para identificar e aproveitar as ocasiões que Tu preparastes para o nosso crescimento financeiro e pessoal. Senhor da abundância, derrama sobre nós a Tua graça e favor. Que a Tua prosperidade se manifeste em nossas vidas imediatamente, não apenas no aspecto material, mas também no espiritual, emocional e nas nossas relações. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme a Tua vontade perfeita. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que o Senhor ouviu a sua oração. Confie que a partir deste momento, as bênçãos de Deus começarão a se manifestar em sua vida financeira. Lembre-se de que a verdadeira prosperidade vai além do aspecto material. Ela engloba paz de espírito, saúde e relacionamentos saudáveis. Continue firme em sua fé, trabalhando com dedicação e administrando com sabedoria os recursos que Deus lhe confia. A prosperidade virá como resultado de sua confiança no Senhor e de suas ações alinhadas com a vontade divina. Se você deseja continuar recebendo nossas orações todos os dias e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma oração e elas trarão conforto e bênçãos para a sua vida. Sua inscrição é muito valiosa para nós, pois nos ajuda a levar a palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas que podem estar precisando de apoio espiritual neste momento. Colabore também na divulgação da mensagem divina. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a sua luz ilumine seus caminhos e que a prosperidade divina se manifeste em todos os aspectos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos.